A Imprensa Nacional comemora 209 anos da sua criação e 209 anos da impressão do primeiro livro no Brasil. Em comemoração a essas datas todas, lança também o projeto da Biblioteca Digital Machado de Assis. A gente vai conversar com o Rubens Cavalcante, que é diretor do Complexo Cultural da Imprensa Nacional, para saber como que está a expectativa com essa Biblioteca Digital, o lançamento desse acervo na internet, não é isso? Isso. A Biblioteca Digital foi um projeto para lançarmos para os pesquisadores e toda a sociedade brasileira e do mundo da nossa biblioteca de obras raras, jornais oficiais, coleção de obras raras, Arnaldo Gonçalves de Brito, e nós temos no nosso acervo mais de mil obras raras. Então nós estamos digitalizando e colocaremos nessa primeira fase mais de 100 obras raras, de 1808 até o início do século XX. Hoje é o aniversário da Imprensa Nacional, 35 anos do Museu da Imprensa e 209 da Imprensa Nacional. Por conta disso que nós estamos colocando a Biblioteca Digital no ar, para que toda a sociedade brasileira e mundial tenha condição de ter acesso a essas obras. Vamos continuar com a programação de comemoração, curtindo o aniversário que vai ser cantado agora. Música Música Amém.